E acontece na tragédia, como nós estamos agora aqui com o Domingos, que a gente vai contar um caso pra vocês do Peter Souza de Lima, que no último dia 30, o rapaz estava em um posto de combustível na Avenida Paralela, em Salvador, e acabou se envolvendo em uma briga com outros jovens. Então, Marcos, nem pense você que ele ficou daquela forma que a gente imagina, apanhou, que ficou todo machucado. O Peter perdeu, foi a vida. E isso acontece mesmo. Ele morreu de uma forma triste. E o pai dele está aqui com a gente, o Sr. Domingos, pra justamente tentar relatar isso, pra gente mostrar, e que sirva de exemplo pra você que está acostumado a ir pra posto de gasolina, beber, fazer farra, pode acabar com a perda da vida. O que foi que aconteceu, Sr. Domingos? Muito obrigado pela sua participação. Muito bom dia. O que aconteceu, ele conta que ele foi pra Amar de Deus, a gente tem uma casa, mas ele voltou pra Salvador, passou na casa de minha irmã, conversou com meus primos, passou na minha casa, deixou a sacola e pegou a moto de um colega emprestada, aí saiu pra rua. Lá ele já saiu com outro colega pra essa festa do posto. E lá ele disse que se envolveu com uma briga com um desconhecido, escolheu pra namorada do cara, o cara não gostou, ele deu um murro no rapaz, o rapaz deu um murro nele, que meu filho não é de briga. Aí ele correu, atravessou... Essa foto do Erestes é o seu filho. Atravessou a pista, atravessou a pista e naquela rampa da paralela, os carros passam pra não cair na lagoa. E ele pensava que, eu deduzo que ele pensava que pulava no guarda-reira, era plano, né? E foi um despinhadeiro, ele pulou, eu deduzo que ele pulou e desequilibrou, perdeu o sentido. Qual a idade do Peter? Tem 25 anos. 25 anos. Olha só, outro jovem. A gente acabou de mostrar aqui o caso, né, do Wagner, de 22 anos, que foi morto pelo próprio pai. E aí a gente vê outro jovem, olha só, 25 anos, que perde a vida de forma brutal, de uma forma banal. Quer dizer, vai para o posto de gasolina pra curtir ali um pouco e de repente acaba se envolvendo em uma briga e o resultado é essa tragédia na vida da família. Então, quer dizer, ele com o carro, né, achou que era plano e de repente era lá a ribanceira. A ribanceira. Ele pulou, deduzo que ele pulou e bebendo, perdeu o sentido e caiu dentro da lagoa. Aí, o colega dele que foi com ele, disse que procurou, ele não achou, passou de domingo pra segunda, eu estava trabalhando em Aracaju, passou de domingo pra segunda, de segunda pra... Minha esposa me ligou, disse, ah, o Peter arrumou confusão e brigou lá, o que apusou, me saiu atrás dele. Eu deduzi que era os policiais que tinham encontrado ele, certo? Mas não foi, ele morreu, eu tenho deduzido que ele morreu afogado. A polícia sabe quem foi a pessoa, tem pistas dessa pessoa, do agressor, da pessoa que teve... Não, não. Agora, a presença do senhor Domingos aqui no nosso programa hoje, alertando também a vários jovens, né, Marcos, que vivem nesses postos, que vivem, né, com essas brigas, que vivem com som alto, que pode acontecer o que aconteceu com o filho do senhor Domingos, né. Hoje, a família, claro, está num estado triste, mas eu queria, o senhor Domingos, que o senhor contasse pra gente com relação a esse comportamento dele de ir ao posto. O que é que o senhor falava? O senhor chamava a atenção dele? Tinha conhecimento de que ele tinha... Não, ele nunca frequentou o negócio do posto, nunca. Nunca. Essa foi a primeira vez? Eu creio que foi a primeira vez. Então, ele não tinha o costume de... Não, a primeira e a última. E eu também, eu peço, faço um apelo aos pais, que converse com seus filhos, pra que eles não frequentem essas festas, porque, assim como foi o meu, pode ser de qualquer um, aí nós não estamos em escape de nada, meus irmãos, só a mão de Deus mesmo. Assim como foi o meu, jovem, trabalhador, trabalhava em feira, aí eu tava indo em Aracaju, eu falei com ele no domingo às sete, sete para sete e meia, ele me ligou, meu pai, eu não falo com o senhor não, porque eu acho que tava numa lavagem, nem sei. Eu não falo com o senhor segunda-feira, aí dessa segunda-feira, meu irmão, foi... foi fatal. O senhor tem mais uma filha aí? Tenho mais uma filha. Quantos anos? 24. 24 anos. E a sua esposa? Tá arrasada. Tá arrasada. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas... É duro. É duro. Muito obrigado. Eu acho que o mais importante é esse alerta. É o recado, é o exemplo, né? Tem muitos jovens que vai, né? São muitos, são vários jovens, isso é normal, é frequente. E aí acaba misturando somalto, potência, exibicionismo, né? Cachaça, mulher, aquela confusão toda e o resultado pode acontecer com qualquer um. E outro detalhe, Marcos. Com qualquer um. E outro detalhe, que quando os pais falam, gente, preste atenção também nos seus pais, ouçam os seus pais, porque o pai sempre tá chamando atenção, a mãe também chama atenção e às vezes os filhos não ouvem, acham que não vai acontecer. Então, é mais um alerta mesmo pra você que tá em casa agora, você que é jovem, evite isso, né? Tem tanta coisa boa pra fazer, né, Marcos? Tem tanta coisa interessante. Muito obrigado. Força. Aí nessas horas, tem que chamar por Deus e pedir força. Pra você e sua família, tá bom? É que sirva e parabéns pela coragem. Com certeza. É recente, mas você tem coragem, teve o peito aberto de chegar aqui e mostrar e ser um exemplo. E alertar, né? E alertar a outros pais, a outras famílias, né, sobre essa tragédia, o que pode acontecer com qualquer...